Aqui é Fúria. Fúria é o quê? Preto e branco. Eu quero uma luva pra ele, black tie. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Chaves! Ó, gays, tô aqui na conta do Chaves. Vou depositar aqui pra ele agora usando o cupom PROFIT. É claro que dá 30% de bônus a bagatela de 150 dólares. 150 dólares vai virar 195. E vamos tentar fazer o PROFIT. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore, duas butterflies, duas carambites, duas M9 baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Ai, velho, eu apostei 6 mil reais na Fúria, gays. Volta quanto? 25 mil. Gays, aqui é Fúria. Fúria é o quê? Preto e branco. Eu quero uma luva pra ele black tie. Eu quero uma luva black tie pra ele. Fio de teste de 234 dólares. Não é uma meta difícil. Eu quero ganhar ela com 7 dólares e 77 centavos. Que fé. 96 centavos. Tá querendo pagar, velho. Cara, maluco, tu tá aqui ainda? Ainda tem mais 10 horas de live, pô. Fala! Sendo assim, vai dar Fúria? Pagou a luva, pô. Pagou a luva, provébile 978. A gente precisava do 977. Na trave pra dentro. É gol. A black tie não tá disponível. E aí, se a gente trocar por uma skin que não seja preto e branco, vai zicar a Fúria, velho? Pega a M4 Print String. Calma aí, então. Deixa eu tentar ganhar uma faca pra ele. Não existe faca preto e branco. A black laminate. É a black laminate. É tipo preto e branco, né? É. Tô na fé dessa Falconzita aqui agora. Eu tô tenso, velho. Eu não sei se eu tô mais tenso querendo essa Falcon aqui pro inscrito ou se eu tô tenso com o jogo da Fúria, mano. E quando sair esse vídeo no YouTube, a galera já vai saber o resultado. E vão falar, caralho, o Saulinho tava mó tenso e a Fúria meteu 2-0 seco na nave. Tá ligado? Pô, e aqui eu nem fui guloso, hein, clã? Na moral mesmo, aqui eu nem fui guloso. Eu fui numa faquinha, na moral. Dava pra ter ganho, ué. Ainda dá pra ganhar, né? Mas, pô, não era pra nós tá passando esse perrengue, não. Tá lá! E olha só, o Skulls meteu o clutch bem na hora que pagou a faca, my friend. É isso, é Fúria, porra. Guys, depositei 150 dólar aqui pro inscrito. Tamo saindo com 360, uma luva black tie. E agora tá disponível. Olha só que beleza, é o kit da Fúria. 150 dólares depositado, tamo saindo pra ele com mais de 300 e... Lá vai, Pedrada. Até esse gol.net cupom profite, o 150 dólar que nós depositou pra ele virou 195. Porque o cupom profite dá 30% de bônus e deu 45 doleta na faixa de bônus. E agora, 15 dólares. Print stream. A mais barata. A gente tem 32% de chance. Fé. Ah, aqui a gente tinha muita chance, velho. Era só pra ficar na good. Tá ótimo, tá ótimo. Não podia ter vindo essa uspizinha aqui também, né? Podia, podia. Aí, guys, já chegou a faca e a luva. A faca veio bem desgastada. A luva veio testada em campo. Vamos ver quanto as duas valem. E hoje, pra galera do vídeo não falar. Caralho, Saurinho, você tava acabada. É porque eu já tô em live há 14 horas. Porque amanhã eu vou pro Rio de Janeiro pra ir em Rio. É por isso também que a gente tá um pouco mais pá com essa partida da fúria contra a nave, né? Porque a gente quer ver a fúria na final, sendo campeão. Primeiramente, a faca, R$ 800. E a luva que veio testada em cão, R$ 1.572. Totalizando um profite de R$ 2.372. R$ 424 com um depósito de R$ 150. R$ 150 virou R$ 195. E ganhamos o kit furioso pro inscrito. Kit da fúria. Veio com float 0.37. Essa luva é bem da hora, onde a palma da mão é branca e a parte de cima é preta. Uma luva onde no CS2 mudou bastante e a comunidade começou a gostar muito mais dela. No CSGO ela era um pouco mais feia. E a Falc... Pô, vai ficar um kit super interessante. Pior que eu não tenho essa luva pra mostrar. Mas vai combinar demais. Na moral mesmo, vai combinar muito. Vou fazer o seguinte. Vou colocar pra gente inspecionar naquele servidor. CS Inspection. É exa... Ah, combinou demais, guys. Olha isso aqui. Cê é louco. Olha que good esse kit, mano. Na moral mesmo. Ficou top demais. Olha a quantidade de mocorongo. Aqui, ó. Não tem ninguém. Olha que beleza o kitzinho dele, my friend. Olha. É um kit de respeito, né não? Ainda mais que graça. É louco. Só aqui na live do Saulão mesmo. Tamo junto, meu querido. Parabéns. Esse é o seu novo kit. CSGO.net. Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.